Olá, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que o Ministério da Saúde complete valor para a compra de um remédio que custa cerca de 12 milhões de reais e que será usado no tratamento de uma criança que possui atrofia muscular espinhal. O ministro deu um prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde deposite cerca de 6 milhões e 700 mil reais para a compra do remédio, já que a família conseguiu arrecadar em doações o restante do valor necessário. Na decisão, o relator considerou, entre outros elementos, os benefícios do tratamento superiores a 90%. E na sexta turma do STJ, o colegiado decidiu que a realização de audiência por vídeo durante a pandemia não configura cerceamento de defesa. Os advogados de um réu preso preventivamente questionaram a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, sustentando, entre outras coisas, que a audiência presencial garante maior efetividade da defesa. Mas o relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que a audiência ocorre em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. E a Corte Especial recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o desembargador Gesivaldo Nascimento Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, por posse irregular de arma e de munições. Em sua decisão, o relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a prerrogativa de porte de arma de fogo garantida aos magistrados pela Lei Orgânica da Magistratura não os exonera da obrigação de efetivar o registro da arma na Polícia Federal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!